Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama o coordenador do curso de sistema de informação da FEP o engenheiro professor doutor Roberto Meira Roberto prazer te receber mais uma vez sempre bem-vindo ao Conexão Itajubá bom dia. Bom dia muito obrigado um abraço a todos aí estamos juntos mais uma vez. E também o diretor da da agência Inovar e Maurício Bittencourt meu caro professor Maurício prazer te receber. Prazer é meu Otávio a satisfação tá aqui novamente e bom dia ao ouvinte e ao Roberto né? Um amigo Roberto. Que bom igualmente. Vamos aqui falar da surpresa que a gente tava guardando até agora o Roberto que é o lançamento de um novo curso da FEP e o Maurício já me falou que já pra essa área ele já cadastrou quarenta e três pedidos de emprego. E aí? Pois é né? Vagas é aberto. Vagas é muito mais que isso tá? Mas você que falou quarenta e três. Mas aí Roberto. Eu acho que é uma ótima notícia a todos nós aqui né? A FEP vem ofertar agora um novo curso né? O curso de tecnólogo em análise de desenvolvimento de sistema que vem numa pegada né Otávio é direcionada aí às demandas do mercado né? O Maurício nosso colega que vai certamente colocar isso com mais propriedade mas a nossa intenção aqui como a gente já vem discutindo né? Sempre é buscando a melhoria buscando aí a atualização né? do do nosso papel institucional da FEP né? Em prestação de serviço e oferta aí do que o mercado tá exigindo. Então nós estamos realmente com essa nova com esse novo curso né? Agora eu seria o coordenador do curso também tecnólogo. Também. Isso também. Vai acumular. Vamos acumular. O o o o o além do aspecto de capacitação e atender as demandas de mercado que é o que nós vamos conversar com o Maurício já já. O que que motivou a FEP a abrir esse curso? O Otávio é o seguinte a é a área de tecnologia demanda a perfeiçoamento né? A atualização constante. O profissional que atua na área de tecnologia ele tem que ter uma diversidade né? De opções de soluções de ferramentas que só o curso de sistemas de informação não não ofereceria. Então o curso de tecnólogo ele vem pra complementar né? Ofertando aí é o que nós aqui na área de tecnologia né? A área de sistemas de informação colocamos como desenvolvimento né? Nosso colega da entrevista anterior né? O pessoal do LNA e a gente já percebeu isso no nosso dia a dia. Há uma demanda crescente em buscar soluções né? Em construir softwares, em construir a interface com com a informática. Então essa demanda é crescente e é uma demanda nacional mundial vai né? Uma demanda que não está represada aqui na nossa região ela é nacional, ela é mundial. Então nós estamos preparando na verdade o cidadão pro mundo. Nós estamos globalizando. Agora o Roberto, o que que faz esse profissional? Porque é um nome pomposo, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistema. Isso aí não seria um profissional de sistema de informação? Também, é um profissional o profissional nessa área, ele é versátil, ele atende a demanda de desenvolvimento, ele trabalha em qualquer área. Ele trabalha na área comercial, no comércio, ele trabalha na indústria, ele como consultor, como como fornecedor de soluções. Um desenvolvimento de um software. De repente aqui a rádio panorama eu quero desenvolver um software pra atender a minha demanda. Pronto, né? Qualquer, então, o perfil de usuário, né? De demandantes desse tipo de solução é vasto. Porque hoje nós vivemos num mundo que a tecnologia tá inserida no dia a dia, né? Hoje a sua tecnologia tá desde a sua casa até no ambiente de trabalho. Quer dizer, então ele não atua só no mercado de informática? Não, não. Ele atua além do mercado de informática, além do soporte, a desenvolvimento de banco de dados, a parte de redes. Além disso, nós temos as fronteiras, né? Então nós temos a internet das coisas, o famoso IoT, o IOB, que é a internet do comportamento, né? Faz parte aí desse desenvolvimento, desse curso, né? Nós temos a parte de business intelligence, né? O big data, que é você construir, ferramentas, imagina, Otávio, construir uma ferramenta que pode ajudar a tomada de decisão no mercado de ações, no, por uma instituição financeira, ou você vai fazer uma análise de um, de um projeto de desenvolvimento, né? Uma expansão do seu comércio, na sua indústria. Então você pode estar com profissionais ali da área que trabalham de forma cinérgica, né? Com as engenharias, com qualquer outra área, né? A tecnologia não está limitada a só exatas. A psicologia, a fisioterapia, a veterinária, a medicina. Quer dizer, então esse profissional, ele faz a interface da informática com o resto do, com todas as áreas, com o mundo inteiro? Com todas as áreas. Nossos alunos já interagem com colegas de outros cursos, pessoal da psicologia, da fisioterapia, da medicina veterinária, do direito, todos eles têm demanda que, de certa forma, necessitam de um aprimoramento na área de tecnologia, algum suporte. Então esse profissional, né? Vem nesse sentido. Então é uma ótima oportunidade, é uma excelente oportunidade. Então é um mercado super amplo. O Maurício pode falar um pouco do mercado. Pois é, Maurício, você que tem essa demanda de pelo menos 43 vagas de trabalho já para essa área. Ah, muito mais. é, na verdade, é porque, do porquê isso também, né? Primeiro, é dar um, dá aqui uma, uma saudação à FEP, né? O professor Roberto, é, lançando esse curso, porque nós estamos vivendo um momento muito interessante e veio pra ficar, né? O mundo tá digital, né? As, as, as ações profissionais, as atividades humanas hoje, ela passa pela, pelo processo da digitalização, o processo da captura de dados pra tomada de decisões, né? Vou dar um exemplo, vou dar dois exemplos, né? Os dois, eles, que saíram aqui da entrevista, são os dois doutores Wagner e o... Corrade e o Leonardo. São dois, são dois cientistas, são dois pesquisadores, né? Astrofísicos, e eles só conseguem trabalhar se tiver uma interface, se eles tiverem conhecimento de programação, porque eles trabalham com uma massa de dados que tem que virar imagem, por exemplo, tem que virar alguma informação pra tomar decisão. Então, eles com certeza devem ou devem ter conhecimento de programação. isso aí é básico da, da, da atividade deles. Outra área, área de vendas. Ninguém mais sai vendendo a revelia. Hoje, o que se faz? Você, você faz uma, 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 um particionamento da cidade, daquela região, identifica os seus potenciais compradores, vamos supor, uma empresa da, que vende produto de ração. Vou vender em Itajubá. Onde estão essas lojas de ração? Os revendedores, né? Os distribuidores. É, faz-se uma análise do tamanho, do perfil, depois que você manda o vendedor. Agora, quem que faz isso tudo? O pessoal da área de, 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 de informática, na área de desenvolvimento, que desenha uma imagem ali, né? Captura dados, aquilo vira uma informação e quem faz isso? Um programador, né? Então, assim, você tem todas as atividades hoje, né? O pessoal da área de e-commerce, né? A venda, o processo de venda, o processo de compra, enfim, é uma coisa absurda. Agora, desculpa, a pergunta, né? É a questão do, da, das empresas que estão nesse, nesse meio, que a gente chama de as novas startups, todas elas trabalham com, com profissionais dessa área. Então, a demanda é muito grande. A gente precisa de profissionais com conhecimento, formação na área de, de dados, de desenvolvimento, de uma forma absurda. E isso é global, né? O exemplo, Canadá tá contratando, pagando dez mil dólares pra um profissional dessa área, né? Dez mil dólares. Dez mil dólares, né? 60 pau, mais ou menos. No Brasil. 60 mil reais. Tá vindo buscar aqui, né? É, nós estamos alunos indo pra fora, nos Estados Unidos, tem aluno na Irlanda, tem aluno no Canadá, é, a gente tá exportando. E o brasileiro, tá buscando aluno do primeiro ano, tá? E o brasileiro é bem formado, e ele, além de ser bem formado, ele fala inglês e o fuso horário é o mesmo, então, é, é um profissional que tá sendo caçado aí. Então, a demanda é muito grande, ela veio pra ficar, é, outras, outras áreas também precisam, o fotógrafo, por exemplo, precisa conhecer a programação, o pai, então, pra poder, é, trabalhar a imagem que ele capturou, e fazer a divulgação, fazer toda a distribuição. Ô, Roberto, qual é o perfil desse profissional? Olha, é muito, é amplo, né? O curso, por exemplo, Otávio, ele tem a estratégia de, claro, capacitar a pessoa desde o primeiro ano, já tá atuando na demanda que as empresas estão solicitando em termos de desenvolvimento, assim como alguém que já tá formado, né, já tem uma graduação e quer complementar, quer fazer um upgrade, né, no seu portfólio de conhecimento, então, é um curso bastante versátil. Então, assim, a, a, o, os nossos alunos não precisam necessariamente já ter um conhecimento prévio, tá? Mas ele tem que ter, mas ele gosta de quê? Gosta de, ele já tem que gostar de informática, ele quer ter aquele perfil do vendedor, como o Maurício também colocou? O perfil tem que ser, acredito que é daquele, da pessoa que é proativa, buscar uma solução, porque quando ele se formar nessa área, ele vai ser o cara, tá? Então, é o cara que vai ser, olha, que mexe com, com a inovação, é aquele cara que vai buscar a solução, porque nós vivemos isso, nós somos sempre demandados em, olha, construa uma solução aqui pra mim, eu não sei como é que eu faço, eu preciso resolver um problema. E aí, nós interagimos com os outros cursos, vamos entender um pouco melhor do direito, vamos entender um pouquinho melhor da psicologia pra construir. Isso aí, desculpa, é o que a gente chama de software skills, né? Você tem a hard skills, que é conhecer a linguagem técnica, e é necessário, e o mercado também é bom que se diga, precisa de profissionais que tenham capacidade, habilidades, por exemplo, de comunicação. Não dá pra você só ser um desenvolvedor trancado numa sala, você precisa vender esse projeto, participar de times de desenvolvimento, fazer interações com o seu cliente. Então, é o que a gente chama de, com certeza, no conteúdo do curso tem, a gente chama de software skills, são habilidades ligadas ao comportamento, né? Conhecer o mundo externo, né? Porque esse é o diferencial, né? Do curso. É, não basta só você fazer um curso técnico ali, né? Você precisa estar num ambiente que permita você desenvolver todas essas habilidades, né? Então, o curso, ele não vem só na parte do conteúdo de programação, claro, isso é a espinha dorsal, mas você precisa estar preparado pra, pra isso que o Maurício colocou, né? Vender essa competência. Exatamente. Essa interface, né? É, às vezes o cara tem uma competência muito grande, mas ele não sabe expor, né? Ele não consegue transmitir o conhecimento ou absorver o conhecimento. Então, nós trabalhamos muito isso, né? Isso é super importante, aliás, é fundamental, né? Acredito que sim, sem dúvida. Uma palavrinha nova pra você, né? Software skills. É, pois é, o que quer dizer? Você já, você já, você já conhece. Já elimino essas coisas aqui. Você já conhece, tradução. Você conhece o conceito de startup agora, software skills, né? Da qual sou contra também. O software skills, exatamente, são essas habilidades, essas competências, o conhecimento ligado ao comportamento. Empreendedorismo é isso, é software skills, né? Saber se comunicar, conhecer a inteligência interpessoal, né? Tudo isso tem a ver com uma competência que o indivíduo precisa pra vender esse conhecimento, que é o que é o hardware, né? Que são as linguagens, são as técnicas de programação. Nós tivemos uma, acabamos de ter a semana de, né? De inovação, né? Tecnologias, engenharias, tá? CETEC. E no nosso curso lá, né? Nós tivemos 16 PIT, né? O PIT aí são... O PIT é uma soft skills, né? É uma soft skills. O que que é o PIT, né? É o conceito, é a ideia de uma, é uma solução. Então, os alunos trabalharam, né? Como é que a gente compôs, né? A estratégia do curso. Tanto de sistema de informação, como esse novo curso que tá chegando, tá? Qual é a estratégia? É o aluno tá preparado pra desenvolver solução. Então, ele apresenta a solução, a gente fez isso em uma parceria, nas apresentações junto ao pessoal do SEBRAE, tá? Com o Bootcamp na semana do curso de sistemas, depois com o Innovation Camp no CETEC. Então, assim, foi muito bacana e buscando desenvolver essas, essas habilidades, né? O Roberto, a duração desse curso é de quanto tempo? Diferente do curso de sistemas, né? É um curso focado em atender essa demanda aí emergencial aí, né? Do mercado. Então, é um curso mais curto de dois anos e meio. É nível superior. Nível superior. E quanto que vai ser o horário dele? É noturno, diurno? Nós estamos oferecendo o curso noturno, né? Noturno. Até mesmo pela estratégia de privilegiar as pessoas que estão já trabalhando, buscando uma nova capacitação e para o aluno também, junto com o curso, já tá trabalhando no mercado. Mas pra quando começa? Nós já estamos ofertando aí o... Vagas abertas, né? Já tem vagas abertas. Pra processo seletivo? Já está aberto. Então, ele já tá no processo seletivo de inverno da FEP? Já, já. Nós temos prova online, tô até aqui com a, com as informações, tá? Para, para o curso agora do dia dezenove do sete a vinte e três do sete, tá? As inscrições, Otávio, deixa eu passar aqui a informação que não tá? É, elas estão abertas, né? As inscrições estão abertas, elas podem ser feitas pelo, pelo site, né? Que é o estude aqui ponto FEP ponto BR. Estude o curso, tá? É, lá na FEP, vou passar os contatos aqui também, tá? Por favor. É, por e-mail, né? É o vestibular arroba FEP ponto BR. Nós temos um WhatsApp, né? Que é o trinta e cinco nove oito oito meia dois dez zero seis. Então, qualquer dúvida, né? O pessoal quer conhecer mais. Será a distância? A distância? Ou vai ser o misto? Então, nós estamos com a estratégia, aí vem uma novidade da FEP também, né? Da gente adequar o nosso conteúdo, é, na forma digital. Então, nós temos uma, uma estratégia, uma novidade, né? Né, Otávio? De trazer esses conteúdos de forma mais dinâmica possível, né? Tem o, vai ter conteúdos aí, é, presenciais e também pra atender o pessoal, porque é, nós temos que pensar, é no Brasil todo, né? Claro. Então, a, a, nós estamos estruturando isso e aí eu vou deixar isso aí pra uma, uma próxima entrevista aí, Otávio. Então, tá beleza. Contar como é que vai ser a. Tá beleza. O curso, as inscrições estão abertas. As inscrições estão abertas. As provas vão acontecer. As provas vão acontecer no período que eu te falei, né? Do dezenove de julho a vinte e três. Ou seja, elas podem ser agendadas nesse período. Perfeito, é isso aí. Maravilha. E só reforçando, né? Nós temos essa questão do, do, para quem já tem uma graduação, né? Uma segunda graduação, tá? Tem cinquenta por cento aí de desconto, tá? Pra ex-alunos formados na FEP e quarenta por cento de desconto para os alunos formados em outras instituições, tá? Maravilha. E também tem várias ações lá para, é, apoio, né? Pessoal aí, enfim, quem quiser se informar a respeito de todas essas iniciativas aí da FEP, basta entrar em contato aí com, onde eu, nos contatos que eu passei, tá? Vestibular arroba FEP ponto BR ou no WhatsApp aí, trinta e cinco, né? Nove oito oito meia dois dez zero seis. Roberto, olha, muito obrigado por vindo aqui ao nosso programa para lançar esse curso, né? Que tem tudo a ver, a cara aqui da nossa, da Itajubá, né? A cara do Raios de Tec, né? Nós precisamos, né? Nós precisamos disso. Eu só queria terminar aqui agradecendo ao Maurício, né? Por essa parceria que nós estamos construindo com a Inovar, né? Sim. O Maurício, extremamente competente, amigo de longa data, eu tenho certeza que, é, vem agregar bastante. Não tem dúvida. É uma agenda positiva. Não tem dúvida. E também agradecer, o Otávio, a sua, né? Sempre cordial com a gente aqui, né? Nos recebendo aqui de uma maneira muito amigável. Roberto, sempre agradecendo, valeu demais você estar vindo aqui para lançar o curso. A gente fica muito honrado. Maurício, muito obrigado por ter vindo também. Eu agradeço, Otávio. E nos vemos breve. Vamos continuar essa conversa, que é outra conversa que tem que ter desdobramento, porque esse curso é muito importante, como eu já disse, é o perfil do Raios de Tec, né? Exatamente. É uma resposta rápida, né? O que a FEP está fazendo. E a gente fica muito... Isso é muito importante para nós. E a gente fica muito feliz dessa parceria por ver a FEP ainda empenhada, continua empenhada em atender as demandas do mercado. Até breve, Roberto. Um abraço. Muito obrigado a todos. Até breve, Maurício. Obrigado a vocês. Esses foram o diretor da Inovai, Maurício Bittencourt e o coordenador do curso de sistema de informação e também coordenador do curso de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistema da FEP, o doutor Roberto Meira, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama. O curso acaba de ser lançado aqui no nosso programa, hein? Olha que legal. Fique atento com essa. Procure informação lá na FEP, porque isso aí, como já disse, já perguntaram aqui, isso aqui tudo é em Itajubá? É em Itajubá. É aqui na nossa região. Procurem por informações lá.